Legendas por TIAGO ANDERSON 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 caraca esses barracões chega aí cara eu vou dar uma ideia isso também caraca e só reclamando estamina não eu também não vou dizer agora não eu tô acompanhando eu não tô com isso e diga aqui atrás sabe se vai se ferrar agora que eu vi tá no bote tá no bote nossa corre 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 vocês caralho velho olha que me chamei tá na metade tá vindo vai tá vindo vai vira e morde pode levou devem mas eu vou agir o tony eu preciso me deitar aqui na nas duas com giga tá vindo o giga tá vindo devagarinho eu acho que eu vi ele vai pra mim vai também então eu sei se eu não vou até vamos vamos revezar então deita aí depois eu me dei não acertou e não me acertou não a gente deitar fica não ficou lembra fica em pé a gente não vai conseguir mais ajudar vocês não pô gente tá indo para direção de vocês eu acho que o problema é a fome e vou voltar vamos voltar o não mas o giga tem que passar aqui pelo meio giga vai querer patear velho tá foda mas tá na situação fica atento bem fraquinho e ferro já tem espina que agora vir aqui é talvez eu dois espinos aí tá aí não vai para ir no lugar não acham não desligar o que e aí vamos sair por onde não se o espino vem não é vai aí não vai sair no vai e vamos lá tentar mais para lá vamos lá vamos lá não tem muita coisa que a gente possa fazer não é no máximo na ponta você conseguiu pô a estamina tá no carro tá no metade do calcanhar já velho tá maluco eu tava correndo gigantes eu tenho que ir embaixo com menos da metade a gente vai ter que chegar por aqui e se sentar velho o cara tá indo embora porque tá saindo será é o que eu acertei eu acho só segue ele só segue tá indo vai tá indo vai vira e morda e morda e morda e vamos continuar levando dois espinos de presente para vocês aí não tem nem para onde levar agora torneio vamos recuperar o tá aí não vai tá aí não tá muito atrás cara tá vendo o espino ali atrás não então tá muito atrás exatamente tem que tomar proveito disso se ele tivesse perto aí a gente não pode ir eu vou andar de novo vai que eu hoje eu brotei no meio do nada cara mas mordeu evita só de correr só não não corre não não corre não vai o espino vai vir de uma mata se você vai esbarrar com o cara chega ele vai vir cuidado vai negativo tô nem vendo mais você tô boa tá aí não vai tá aí não vai e vamos tentar pegar os cartão deitado cara vai 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 não vai deixa que a gente vai por melhor não é e aí e aí eu vou te seguir no rato vai 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 cuidado 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 que um deve ter entrado na mata aí vai e tá aqui atrás de mim vai se ferrar não vem para mim não é tá no bot já em que toma cuidado não tem um deitado de água botão vai pegar um que é deitado para o pegar a bola pega a bola levantou pô se eu lhe deitar de novo eu tô indo eu vou levar pra ti deitou vou pegar vou pegar pegar peguei 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 deitou duas vezes e já era o espino espinho chegando tá só deitando levantando coitado morreu mata 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 matei nem que eu não tenho aqui atrás não como como não 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 0 4 0 4 o espino não está olhando para mim velho o cara não será não em ó o carro não vindo o carro não vindo a minha pessoa a cultura confusa com os montantes o cara de bicho o cara apertou para deitar 30 vezes o carro Tô nem pro down deitado. Ah, não consegui pegar, véi. Vai, o carro quebrou o H. Ai, caralho, deitou, levantou trinta vezes, véi. Ó, acabou a cacada do Spino já. Eu tô aqui no Scarno, pois eles não estão esperando em mim. O Spino tá voltando pro outro. Vem pra cá, Toninho. Vem pra praia, Toninho. Vocês tão subindo... Vocês tão pela direção da antena ainda, né? Mais ou menos. Eu tô vendo o Spino na doca lá. Tá, eu tô vendo se eu acho esse carro aqui. Eles matam. Agora eu não sei se eles desceram, se eles subiram. Não, desceu não, senão eu tava vendo. Eu tô naquela parte... Que é o pó aberto da antena, tá ligado? Na... No pé da montanha. Caraca, tá doido, cara. Não... Por isso que eu não gosto de ir pros gêmeos de regsoub, cara. É bom, eu tô na pele. É, cara. Chega a dar raiva, pô. Eu tava na pele. Eu tô na pele. Eu tô na pele. Me diz pra ele. Que barriga? Um abraço. Um abraço. Oi, comecei com Bauru aqui, com o suco. Já vou, rapaziada, peraí. Que negócio é esse, cara? Não sabe o que é Bauru? Ah, é que aí no Rio de Janeiro se chama joelho, pô. Ah, eu não me digo. Ah, tá, pô. É joelho aí no Rio de Janeiro, tá ligado? Ah, Bauru é joelho? Esse aqui era sanduíche. Não, é que aqui podemos chamar de Bauru, aí no Rio é joelho. Isso é pão com ovo, é? Não. Não, é enroladinho de queijo e presunto. Nossa, é orégano, muito bom. É orégano. O herreiro aqui... Isso não é bom. Não perdoa nada não, Leandro. Não é eu não, vô. Só pra tu saber. Não é isso, é porque pode ter bicho grande aqui. Não, sim, sim, eu tô falando que não sou eu. Mentira, eu sim. É, tu é? Sim. Não é o que é, pô. Hein, tu pior que tu ainda cai, não, Leandro. Eu ia lá. Eu devia ter ido correndo pra cima e mordendo, cara. Pergunta depois. Não pega não. Faz igual o pano. P*** isso aqui. O bot mata, pessoal. Dois pessoas de fome. Caralho. Fico... Eu não comi outra, p***. Eu deixei lá pra vocês. Quando é um Hexu e os dois adultos, eu não passava tanta fome assim, não. Você tá maluco? É porque o adulto faz trabalho, né, cara? Mas assim é... É que o adulto não tem medo de Spinos. Nem de giga. Aqui no Jamezão não tem nada. Um ou dois? Dois. Ou dois. Tem uma alma viva. Tem que ficar pela praia mesmo, velho. Esse botão Rex, só. Vamos pra cima? Bora. Porque ou vai ser morrer de fome ou vai ser morrer de fome. Bora, bora. Porque o meu herreiro hoje tá barril, velho. Aquele bicho correndo lá é carro, né? Lado do lado. Tô vendo, não. Não renderizou pra mim, não. Lado do lado. Como que renderiza isso pro Leandro? Porque eu jogo no épico, p***. Tudo? Tudo no épico. Aí depois você clama, porque tá lagando, cara. P***, velho. Não, mano. Não é lagar pro FPS, tá lagando. Galera, tem um Spino lá bebendo água, na beira do gênio do lago. Lá é internet. Tem três Spinos lá, cara. Ó o Alossauro aí gritando. Tá indo em direção à praia. Ah, eu não vou ir lá na praia. Esse alô vai estar aqui de novo, cara. Caralho, eu vou procurar aí. Deve tá no urmato aqui. Caralho, tem uma briga de Spino aqui, eu acho, hein. A gente ameaça ele e se dá uma de cara de estroga. Obrigado, é Spino? Diferentemente do body, se esses Spinos brigarem, a gente pode pegar aqui. Ó, tem um bicho lá do outro lado. É aquele lá, é um giga, é? É um giga, p***. Aonde? Tem um giga lá pra trás, ó. E tem outro bicho menor, aí tem um giga e os Spinos. Eu tô vendo uma idiota aqui, pô, na frente. Não, 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 não. Tem dois giga ali, ó. Dois giga. E eu tô vendo agora, p***. Eu tô aqui atrás do ala aqui, ó, no mato. Pé da praia. Acho que o giga tá indo no Spino, vai ter treta, será? Ih, acho que eles vão brigar, dois Spinos, dois contra dois. Ah, volta aí pra mim, tá aí. Finalmente essas p*** decidem brigar, né? Não, tem um Spino na água, p***. Não, mas então tem três Spinos aqui, cara. Tem três Spinos? Tem esse na água que acabou de deslogar e tem dois atrás, p***. Então é negativo. Eu tô vendo uma boa. Eles têm três Spinos, são três gigas, eu acho. Ah, começou a treta. Do outro lado, não, do outro lado. Por aí? É, chua. É, tem um Spino muito longe ali, ó. Tem um Spino na água ali, mas tá do outro lado. É, dois Spinos, não é só um não. Eu falei que era dois, p***. Aquele bicho é um ult ali no meio, é? É um erré, eu acho. Não, tem um ult ali, ó. É um ult. Vou ameaçar ele pra cacarça, eu tô precisando. Relaxa, relaxa, vou matar um bicho aqui pra vocês, eu acho. Deixa eu só localizar ele. Ó, ó, ó. Uh, você no meio da briga. A gente vai matar? Pra mim, vem, 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 me matei aqui, ó. Um diabo. Júri, né, p***? É, mas eu matei, sem graça. Não. Tô vivendo a treta aqui, p***. Nossa, jogo demais, mano. Matei. Tô ameaçando o erro, vou matar também. O cantarinho aqui tá grande, ó. P***. Vem em mim, vem em mim. Ficando o bot aqui, p***. Ficando o bot aqui, p***. Tô dando um aqui, ó. Perto da briga. Ó o Spinos, ó. Ó o Spinos, ó. Tô gritando um aqui, ó. Tá movendo. Ó, tô gritando um aqui, ó. Só corre, p***. Só corre, vai vir na gente, pode correr. Puta que pariu. Será que é outro? Tá tendo outra briga aqui então. Ó, é dois de galera. Ah, tô vendo vocês lá. É, mas isso aqui, né? Espino. Tá os dois, tá os dois no campo aberto. Tem carcaça aqui, vocês. Cadê tu dois com medo aí? Aqui ó. Olha eu aqui do outro lado pulando. Prazer, cara. Ah, eu tô escutando ele gritando, tá? A gente tem que passar pelos espinos. Não chega não. Não dá ele não, cara. Tem uns giga ali, pô. Dá a volta, pô. Dá a volta, rapaz. Tem um deles da louca, tem que matar a gente pra acabar a treta, né? É, cara. São dois gigas, pô. São dois gigas e dois espinhos. Ah, esses gigas é muito ruim, cara. Deixa eu comer aqui, né? Tem um espino muito ferrado, velho. Tem um espino. Tem um espino muito ferrado, viu? Esses bichos é muito terrão, velho. Não, não. Eles tão matando o espino. Tão matando no bleed. Tem um espino muito ferrado, velho. Tem um, tu tem que ver o giga que tu passou aqui perto. O bicho tava só um trapo, só. Até lá três brincando. Tem muita coisa que vocês passaram. Não grudou, não. Eu sou caçador demais, né? Tu é duro. Matou? Não, acho que não. Já tá atrás, ó. Cadê o outro espino? Morreu um giga. Leandro morre de fome e depois não sabe porquê, cara. Deixa a comida pra mim, pô. Tô vendo a batalha aqui. Já sumiu. Sério? Tô com quatro por cento, caralho. Tô com quatro por cento, caralho. Oxe, não deu pra nada, mano. Deixa eu ameaçar. Vamos ava aí, Leandro. Vamos ava aí, Leandro. Vamos ava aí. Vamos ava aí, né? Não, não, rapaz. Ava aí, né? Ah, não. Ameaça tudo, né? Janta esse safado aqui, ó. Oxe. Mano, não é ava. Corre, corre. É um morrendo mesmo, cara? Doido, né? Eu sou perigoso. Rapaz, o Spinner vai morrer primeiro que o Giga, viu? Mantenha a carcaça. Não acaba com ela, não. Não acaba com ela, não. Se o Giga jogando aí tá triste e lamentável. Tá não, pô. Olha lá, o Spinner lá tá muito ferrado, velho. Olha o Giga. Vai poder chegar perto. Ah, esse aqui não. É o outro. O outro tá até lá quatro já, pô. O Giga tá... Não, pô. O terceiro Giga. Outro Giga aqui atrás. Outro Giga. Calma, calma. Eu tô na carcaça. Calma, calma. Calma, vai. Calma, vai. Tem carcaça. Tem carcaça, vai tá com medo da peste. Tem carcaça. Rapaz, essa carcaça vale pra... Vale, vale. É um carro, porra. Vale, vale. É um carro, porra. 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 Morreu um Spinner. Vamos atrás de... Ruxa nisso aqui. Vamos atrás de coisa. Bora, bora, bora. Vamos lá. Sai, sai. Dá quatro pra ser safada aí. Não, pô. Vou comer ainda. Tô com fome. Então come. Morreu o Spinner? Morreu o Spinner. Morreu o Spinner. Morreu o Spinner. Morreu o Spinner. Morreu o Spinner também. Não, morreu. O outro Gigant, o outro Gigant tá no mato então, véi. O outro Spinner matou, cara. O segundo Spinner lá, pô. Que segundo Spinner? Não me assaquei, não me assaquei. Ah lá, matou ele, maldito. Tem um Spinner aqui deitado. Esse Spinner deitado aqui. Espina aqui, ó. Espina aqui. Tem lá a pata aqui, ó. E bora? Morre, vai. Morre, morre. Ameaça a carcaça. Carcaça, porra. Ameaça, ameaça. Carcaça. 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 Tem outro Spinner aqui, ó. Aqui, ó. Cuidado. Entrou na água. Vamos lá. Carcaça. Aqui, a carcaça. Olhem o Spinner no bot, Spinner no bot, Carlinho. Localização foi 4. É localizado, Carlinho. E você não tem posição, né, cara? Tá brigando 1, porra! É, eu vou dar 4, cara. Se é forró. Por que? É, porra. Rapaz, eu não sei o que é que tá acontecendo, velho. Eu tô achando que bicho é tudo menor, a perspectiva do carai. E aí pessoal, come aí, vamos reivindicar isso aqui, vamos reivindicar. Minha fome tá lá embaixo, pô. Aqui, aqui comigo tem comida aqui, ó, bateu teu bicho aqui, ó. Viramos carnesseiro, cara. Nós temos que pegar isso aqui, pô, porque eu dei 4 pro espino, se não saiu, foi pra água. Ih, a carcaça esfugou pra mim, só com isso. Tem comida aqui, ó, tem comida aqui. E na cauda. Não, nem a cauda. Nem na cauda, vai. Rapaz, eu sabia que o Fino ia morrer, velho, tava muito feio. Ah, só passa a banho no mar, pô. E aí tem recupera aí, pô. Cara, eu vou morder esse maia. Ele do lado. Esse maia de boa aí. Ó, chegou um pere, velho. Olha o outro Rex ali, ó. Outra dupla do Rex. Aí, não. Use, use, use a herrera do Rex. O Rex, vai, levanta, vai. Não sei se vai vir aqui. É dominar essa porra, é? Nossa, eu não tenho certeza não. Se tu pode ficar andando com a gente. Já que a gente é Rex. Não, a gente, ele pode. Ele pode. Os herrera podem andar com o Rex, pô. Não, ele, pô, adulto. Qualquer espada do Rex, a lanchoeira pode andar com a rua. E aí, calma, só te lape aqui até aí, vai fazer um favor. Eita porra, rex contra rex, morreu um, morreu dois, morreu um de cada vei Olha o spin agora, olha o spin virou macho, olha o jiga ai do lado, olha o jiga ai do lado Eita porra que é bicho, controla a pex agora, vai morrer mais doido Eu vou matar o rex, eu vou matar o rex, vem comigo, eu vou matar o rex Ele ta com sangramento, renova o sangramento, rapaz O jiga não se viu, eu de giga sangrando Ai o jiga que spin, meu deus, ah morreu Eu de giga sangrando, o herreira me mordeu, eu curei o sangramento Tá mandando o rex, tá mandando o rex, morreu, morreu, matou o rex Rapaz, ele matou o rex deitado, o spin matou o rex deitado O spin matou o rex com uma mordida, eu deixei o bicho de tela 4 brincando ai ó Essas mordida que eu dei nele foi a que conta certinha Ei, tem um jiga indo pra lá também Se tu continuar se mordendo tu matava ele, o jota Eu sei porra, eu quase matei ele porra Ai puta Caraca, eu comentei meu fiote Ai 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 ai, ele vai matar meu fiote vei Traz ele, vem pra cá porra Rapaz, que confusão da desgraça, bom que não tem um controle da peça aqui Aquele mais ta com luz Olha o Terezinho Eu não consigo, ameaça teirei pra ele vim abraçando a gente de saída do 4 Não faz isso não, faz isso não, tá maluco vei É doido é É Se ele pega a gente até brincando Não põe nem ameaça ai, não vem carcaça E se ele entrar na área da território Adotou um mais louco que ele Olha ele, ele é muito legal Olha ele Olha fica vendo, deixa ele dar a bobeira de novo que você já viu Ele só vai escutar os passos Olha fica bem aqui atrás do TH O TH infartou o moleque agora Ele até parou Derrubou, caiu da cadeira vai pro moleque Eu? Ah não, tô rindo O moleque caiu da cadeira Até parou O moleque quase morreu Olha lá, o meu coração Clean De novo? Coitado Olha os espinos, olha os espinos vindo Dois espinos vindo Relaxa pô, amigo meu Os espinos Mano, adeus Ih, eu mordi quase que eu mordi o teatro Não me mordeu, porra Eu tô vendo o negócio que eu fiquei Tô botando a cara do negócio O espino tá no bode ali de trás, ó Os espinos no bode aqui Levanta, levanta Leandro Peraí, peraí Não, não, tem carcaça, porra Chegando no bode assim Corre, corre, corre Tem carcaça Tem carcaça Eu vou fingir Eu vou fingir que eu vou atacar vocês Pra ele achar que... Maldito, velho Tem carcaça Carcaça aí, Leandro Carcaça aí, ô Maldito Quero se a gente fica... Vão ver... Vários correu aí, vivos correu Se não tu vai pegar... Ó o teatro, bicho é mais... Tem um telejuve, velho Aqui ó, vamo matar... Não ataca não, miséria Não, não, não Não, não tem não Tipo assim, a gente tem nada de prazer não Olha esse telejuve Ele tá sangrando, ele tá sangrando Mata o pequeno, mata o pequeno Se afasta, se afasta esse tele, se afasta esse tele, rapaz A mãe mata a gente num piscado de óleo Tá nem tempo Choca Tô matando, relaxa O pai, o pai vem matar a gente num segundo, velho Não dá pra juntar com o tele, velho É que subiu, vai matar... É um repato de pia de toninho, miséria, peraí Rapaz, cês viu o que eu fiz com o tele ali? Bicho passou mal, velho Eu tô quase não lá em Santa Fe Tu é doido Lembrei agora daquele desenho fantástico, mundo do Bob Ó o Maia, ó o Maia Corta por aqui, corta por aqui Pega o Maia, pega o Maia Pega o Maia Pega o Maia Vou morder ele, vou deixar ele sangrando e rastrear ele Tô mordendo, tô mordendo, tô mordendo Não dá nada pra se afender Sem frear, né Tá sangrando, tá sangrando Tem que aproveitar que ele tá gritando Se ele gritar, pode morder, é a vontade Coleiro esse safado Vai, 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 vai Ele vai bater o idiota Vai só lá, vai só lá Tá passando ele Tá passando lá, pô O bicho dele tá reta É, é, é É, é Bicho passando mais aqui, pô Maia é a linha reta agora, velho É um bizerra, é Tem giga aqui atrás Corre, pô Corre, só corre Tem giga aí Ah, ah, não Ah, não Ah, não, velho Não vou jogar assim Vai, vai, não tem comer Não tem comer, não tem comer o 3G Vai, o, o, o Eu tenho comer Oh, meu Deus Agiota Agiota, pô Pô, velho Que jogo bugado, velho Que pancadaria da PES Paca-a-mira Não, tu não tomou bugado não, é que a cabeça lá da do Mario tem delay também, pô. Pelo amor de Deus. O teu filho vai lá, o teu filho vai lá agora tentar te mingar. Não, ele joga muito esse pequeno aí, pô, né, todo. Joga... Não, não entendi, é igual trombadinha, cara. Trombadinha ele é que nem um maluco, o cara jogando. Ah não, velho. Toasty!